Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Martins, corretor de imóveis. Hoje, gente, vou levar vocês aqui pra conhecer comigo uma unidade, um apartamento de alto padrão, tá bom? Um por andar, tá? Aqui é o hall de entrada aqui do apartamento. Aqui é o corretor, tudo bom? Então, gente, seja bem-vindo, a gente vai iniciar aqui o tour do teu apartamento, cara. Um apartamento que eu entrei aqui pra ligar as luzes e tudo, e me surpreendi com o tamanho desse apartamento. Então, a gente tem essa sala aqui imponente, gente. Tem, seguramente, aqui espaço pra você criar de três a quatro ambientes aqui. O apartamento tá sendo vendido imobiliado do jeitinho que tá aqui, tá bom? Então, as características dele, vai tá tudo na descrição. Inclusive, já quero pedir pra vocês já se inscrever aqui no canal, tá? Tô sempre trazendo novidades aqui da região, Vila Andrade, Horto do IP, em específico aqui na Vila Andrade. Então, você tem uma sala com uma vista privilegiada. Você tem lareira aqui no teu apartamento, uma varanda gourmet. A gente vai dar uma passeada agora. O apartamento, ele tem 193 metros quadrados. São três suítes, com uma suíte master, contando com uma suíte master. E quatro vagas de garagem, tá? E um depósito ali pra você guardar as baguncinhas aí, que seguramente todo mundo que... Quando tiver espaço, você tá guardando baguncinha nas casas, né? Mas é isso, gente. Então, essa aqui é a vista da sala, tá bom? A porta de entrada principal é aqui. Então, você já se depara com essa frente aqui, vista aqui pros condomínios vizinhos. Vamos dar uma passada aqui pra vocês darem uma olhadinha. Muito bonito, cara. Aqui é só o da manhã, se eu não me engano. Eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Então, a gente já tá um pouquinho à tarde aqui, próximo a uma hora. E você tem bastante luminosidade. Mas o que eu quero mostrar pra vocês aqui é a extensão dessa varanda. Eu tô indo de costas aqui pra vocês terem essa noção comigo. Até brinquei, eu falei. Olha o tamanho da envergadura dessa varanda, cara. Muito espaço. Bem acolhedor. Você tem a cortina de vidro, né? Você pode puxar toda lá pro canto, lá. No caso de... Se você estiver usando ali a churrasqueira. E... E ela recebe bastante ventilação também por conta disso. E a gente tá num andar alto aqui, ó. Vista privilegiada. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tomar uma distância. Muito gostoso, cara. Apartamento enorme. Agora a gente vai seguir Pra área íntima do imóvel pra mostrar pra vocês. São cinco banheiros, gente. Então, aquela correria de manhã. Um filho pra um lado, esposa pro outro. Enfim. Aquela correria. Aqui você não vai ter esse problema. Então, seguindo aqui. Você tem uma sala íntima aqui. Sala de jantar. Mais íntima aqui pra família. Tá bom? Vou mostrar pra vocês rapidinho a parte de cozinha. Cozinha bem ampla também. Bem iluminada. Aqui a gente dá fundos pra Guilherme do Monvilares, que passa aqui embaixo. Tá bom? Vou mostrar rápido também. Coisinha rápida pra vocês. A área de serviço. E o quartinho do cunhado do cunhado, gente. Não podia deixar de ter. Aqui o quarto chique demais pro teu cunhado aqui. Você tranca aqui a porta. Fechou a porta aqui. Ele tá todo mobiliado aqui pro teu cunhado. Com armário planejado. Com armários planejados aqui pra ele. Um banheiro dedicado aqui pro cunhadão. Tá bom? Aqui ele não vai reclamar de nada. Com chuveiro ali. Um espaço aqui pra ele dormir. E toda a mobília que ele precisa. Aqui. Tá bom? Tô brincando, viu gente? Mas aqui é um cantinho de serviço. Mas teu cunhado quiser vir te visitar. Já mostra pra ele aí o vídeo. Fala assim. Ó cunhado. Achei um apartamento que você pode visitar a gente lá sem problema. E vai passar bem, cara. Não vai passar mal não. E agora a gente vai seguir aqui pros dormitórios. Que são as três suítes. Mais a suíte master aqui. Que é a suíte do casal. E aproveitando, gente. Já se inscreve aí no canal. Tá bom? Se esse conteúdo tá te ajudando. Se você tá curtindo aqui. Esse bate-papo comigo. Se inscreve aí no canal. Deixa um comentário aí ao final do vídeo. Quero saber a sua opinião com relação ao apartamento. E a apresentação aqui da... Apresentação do imóvel. Tá bom? Então você tem a primeira suíte aqui. Com armados planejados também. Você tem... Essa parte aqui. Que pode funcionar como um escritório. Hoje já tem a televisão instalada aqui. Todos os ambientes climatizados. Na verdade as três... As três suítes. Tá bom? Climatizada. Aí você tem uma extensão aqui da varanda. Tá? Aí um assunto bacana, gente. Tô aqui na Vila Andrade. Mas tô muito distante a comunidades. Você que procura apartamento... Na verdade vamos seguir pra cá, né? Você que procura apartamento na região da Vila Andrade. Tem aquele grande problema de você encontrar algo bacana. Só que tá próximo a comunidade ali. Sujeito a você escutar umas músicas ao vivo. Sem necessidade, né? E aqui você tá bem distante. Você tá no Portal do Morumbi. Praticamente. Tá bom? Só pra você se situar. Tá próximo ao restaurante mexicano. Sim, senhor. Aqui na Guilherme do Montvilares. Então só pra você ter uma ideia. Mas eu vou deixar na descrição aqui pra vocês. O endereço certinho aqui do apartamento. Só pra você se situar melhor. Tá bom? Então você tem a segunda suíte aqui. O banheiro completo. E detalhe, gente. O apartamento tá todo reformado. Tá muito toque. Um cheirinho de tinta nova aqui, gente. Vocês não tem noção. Muito gostoso. Bem clarinho. Climatizado também. Persianas ali de enrolar. E esse bloqueio de sol aqui também. Bacana demais. Armários bem profundos aqui, gente. Tem umas baguncinhas guardadas aqui. Tá bom? Agora eu vou seguir com vocês aqui pra suíte master do casal. Se você não se inscreveu, já se inscreve. E deixa um comentário aí do que você tá achando. Tá bom? Super importante pra mim isso, gente. Então, aqui também você vai ter o ambiente climatizado. Tá bom? Conforme eu te falei. Ali você tem um closet. Um roupeiro aqui. Climatizada. Tá? Completinha. Pronto pra você vir morar. Aqui você tem uma extensão também da varanda. Mesma vista da outra suíte. Aí praticamente mesma vista da sacada. Da varanda. Sempre tô trocando, cara. Varanda por sacada. Vocês sabem a diferença? Se você souber, deixa aí nos comentários aí. Que eu vou falar se você acertou ou não. Mas eu vou deixar lá pra você o que que é. Então, gente. Aqui, vou abrir pra vocês. Aqui você tem o closet. Um closet bem amplo. Pra caber aí bastante roupa, sapato, ternos. Tá bom? Pra... Aqui você já tem a parte sapateira aqui, né? E nichos aqui diversos. Tá bom? Um espaço amplo, como eu comentei com vocês. Bem reservado também. E agora eu vou entrar aqui na tua sala de banho. Pra você dar uma olhadinha. Olha que espaço. Aqui você tem a... Aquela cuba dupla, né? Senhor e senhora. Uma hidro aqui. E a parte... De banho... Com box aqui. Apartamento, ele é aquecimento a gás. Tá? Muito top. E, gente. Eu sei que o vídeo já tá curto. Tá curto. Já tá cumprido. Mas a ideia aqui. É... Fazer você visitar o imóvel aí do conforto da sua casa. Tá bom? Por ser um imóvel grande. É... Olha, eu tô me perdendo aqui. De tão grande que é o imóvel. Por ser um imóvel grande. Espaçoso e amplo. Faz o necessário fazer essa volta com vocês aqui. E eu já tô encerrando, tá bom? No final agora do vídeo. Vou deixar uns dois minutinhos aí. Piscina. A parte de lazer. Tá bom? E toda a descrição do que tem no lazer. Eu vou deixar aqui também pra vocês, tá? Então, vou encerrando a minha parte aqui com vocês. Vou encerrar com vocês aqui na... Com essa vista aqui. Maravilhosa da tua sacada. Se você gostou. É... Peço que você se inscreva no canal. Deixe um comentário aí do que você achou. Qualquer dúvida que você tiver referente ao apartamento e à região. Me fala. Tá bom? Vai ser muito importante ter essa troca de ideias aqui com vocês. Tá bom? E... Deixe um comentário. Um like aí. Que vai me ajudar bastante. Tá bom, gente? Então, fica aí agora com um pouquinho do vídeo das alamedas. Da fachada do prédio. Um pouquinho do lazer. Tá bom? E... Obrigado. E até o próximo vídeo. E... Música